E aí rapaziada, salve salve, tudo bem com vocês mano? Olha o cachorro, segura o roinetão agora hein? Agora o roinetão não para mais no farol a noite não cachorro, certo? Primeiro rolo aí, depois que roubaram a moça, certo? Depois que roubaram a moça, certo? Depois que roubaram a ronetão aí mano, para mais no farol agora Olha só o roinetão que está andando velho Limpamos o filtro em um KN, certo? Estava sujo pra caramba Para ter atenção Para evitar acidentes, certo cachorro? Mas desculpa aí mano, a fiscalização A gente sempre anda certinho aí O único erro que a gente faz é andar em cima da velocidade Mas farol a gente nunca ultrapassa assim né monstro Mas infelizmente Roubaram a moto aí na quinta-feira passada Hoje faz mais ou menos Seis dias aí Então a gente está andando de geraça agora, certo rapaziada? Muita gente perguntando aí como é que foi o roubo Pá Rex, como é que foi que roubaram a sua moto? Eu fui buscar a senhora Rex no serviço E sempre passo ali mano, sempre Avenida Novo Osasco Só que a senhora Rex estava com cólica mano E pediu pra mim devagar mano Tá ligado? Eu sempre ando a milhão né mano Mas na verdade ela não gosta que correm muito dentro da cidade, entendeu Rocho? A estrada ela não liga muito não de correr né? A gente dá 200 e pouco com ela aí Na estrada ela não liga muito não de correr né? A estrada ela não liga muito não de correr né? Aí eu tava devagar Tocando o canado devagar né Mas Tá meio solto Tem que apertar aqui Meu Deus a heart está empinando Caramba fazia tempo que eu não limpava o filtro com ele A gente está forte mano Que diferença que dá quando eu selei para o filtro Então rapazada aí eu parei no farol De boa Chegou dois malucos e uma Tita 150 preta Com um barato de pizza atrás Tá ligado E meteu o cano Falei vai desce da moto Dá o alarme Falei não tem alarme não Não tem seguro Aí levaram o ronetão Roubaram meu celular também Os caras me revistaram Apertou se era a polícia Falei que não E aí Eu só parei aqui Porque a gente está indo para o culto agora Rapaziada para agradecer a Deus aí Pela recuperação da motoca E também pelas nossas vidas aí Todo mundo aí ao nosso redor Então foi assim que aconteceu mano Aí os caras levou certo Aí que a gente fez Peguei o telefone da Senhora Rex Que estava na mochila Liguei para Suhai mano E os caras falaram assim Já estamos localizando sua moto Já está aqui na tela Já está na tela sua moto E acionamos também o 90 né mano Aí os caras arrancou o rastreador da motoca Acredita? Aí a última localização da moto A gente usou para ir atrás mano Aí eu chamei o Gu da FZ6 aí Que é da força tática Mais dois parceiros meus aí também Que é louco da cabeça Fomos quatro caras armados lá Para o bagulho Só que Vou parar aqui moço Por causa do barulho também Aqui na igreja de passado Aí o que aconteceu rapaziada Vou finalizar com vocês aqui E nós Entramos ali para a igreja certo Para quem não sabe Essa aqui é a igreja Bola de Neve Church A igreja que a gente frequenta aí Há seis anos Eu não gravo muito a minha vida particular assim Mas Vou compartilhar com vocês certo E assim Os caras devolveram a moto Porque Uma porque souberam que a gente estava na favela rodando Entendeu? E outra porque também O John SP e o Kaique Que são os parceiros que colocam a gente aí Ouviu a moto passando lá na quebrada deles né Que foi ali em Osasco No Conceição Quilômetro 21 da Raposo E aí falou assim Ó a moto está aqui e tal Aí ele entregou a moto Entendeu? Eu não consegui recuperar meu celular Porque Disseram que perderam né Na fuga aí Os caras falaram né Deve ser a ideia né Mas Beleza né Pelo menos a moto está aí Zero Não aconteceu nada E É isso aí rapaziada Aconteceu isso daí Se tiver mais algum detalhe aí Depois eu conto para vocês no próximo vídeo Graças a Deus recuperamos a Fênix aí Mais uma vez ela ressurgiu das cílias né A gente lava a motoca Poliu Fizemos tudo para tirar Essa zica Desses cara Entendeu? E Demorou mano Tamo junto Obrigado por assistir meus vídeos aí Obrigado por acompanhar o nosso canal Demorou? Vamos aqui Agradecer a Deus agora Pela nossa vida Pela recuperação da motoca Eu venho na igreja Toda quinta-feira à noite Quando eu não venho na quinta-feira à noite Eu venho no domingo de manhã Certo? E sempre estou aí buscando a presença de Deus A palavra de Deus Para poder ser um cara da hora Ser um cara humilde Ser um cara que faça a diferença Demorou? É nóis mano Tamo junto aí Até o próximo vídeo Obrigado por todo mundo aí Pelo compartilhamento Pelo apoio aí Do roubo da motoca Falou? É nóis mano Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau